Que bacana, bebendo uísque, cerveja gelada Rio, maqueiro, corri dentro da picha, no seu cavalo alazão Quando chegar na fachada, roubo o boichão Assim é baquejado, assim é meu sertão Rio, maqueiro, corri dentro da picha, no seu cavalo alazão Quando chegar na fachada, roubo o boichão Assim é baquejado, assim é meu sertão